O Tonho Robert mandou aqui, ó. Eu sou extremamente viciado em mulher e em refrigerante. Como faço pra largar desses dois vícios terríveis? Pois um me deixa sem dinheiro e o outro me deixa doente. Cara, é qual aqui? Eu não sei. Ah, tem situações. Você pode começar, por exemplo, pra largar a mulher, você pode começar a dar a bunda. E você vai começar a trocar, é normal. E refrigerante pode trocar por água, é duas trocas. É, ou seja, dar a bunda e beber água. É normal. Não, você... Ué. É um jeito, né? Eu tô aqui pra solucionar o problema do cabra. Tô aqui sugerindo pra você. É só sugestão. Acabou. Se ele viciar não, do bagulho também. Aí eu vou te falar que você tem problema de compulsão. Você é um cara compulsível. Tudo que você prova, você vicia. Entendeu? Aí você tem que ir ao psicólogo. É. Psiquiatra. O Eliseu da Telerde mandou a última aqui, ó. Salve, salve, família. Renato, seu trabalho é sensacional. Parabéns por inspirar tanta gente. Qual é a melhor maneira de um sedentário de 48 anos, pouco acima do peso, voltar a treinar? Todas as vezes que eu tentei, senti que ganhei novas lesões. 3K aí, Jean. Ainda acredito em vocês. Caramba! Esse cara te ama, viu? Ele é o único de todo mundo estar assistindo no podcast que ainda acredita em você, Igor. Esse cara... Não foi você que mandou esse superchat, não, né? Não, não foi, não. Eu não tenho 48 anos, não. Tô desconfiado. Ó. Ah, tem mais uma. É perfeitamente normal uma pessoa acima dos 40 anos conseguir fazer uma recomposição corporal e colocar um físico incrível. O que eu sugiro pra uma pessoa que tem 48 anos como ele? Cara, primeiro passa no médico. Sabe por quê? Os muitos anos de sedentarismo pode ter comprometido um pouco a sua saúde hormonal. O médico que cuida disso é o endocrinologista. Ou o médico de esporte. Vamos dar uma olhada como é que tá a sua testosterona. Porque os estudos deixam claro que a partir dos 40 anos a tendência é a sua testosterona ir caindo. Só que o sedentarismo, o uso de alguns medicamentos como antidepressivos, medicamentos que usam também pra processos inflamatórios, podem alterar a sua testosterona. Vamos dar uma olhada na testosterona, ver se tá tudo bem. De repente você vai ter que dar uma regulada nisso. Saúde hormonal tá boa? Saúde cardiovascular tá boa? Você tá bem dentro do seu corpo? Cara, atividade física, atividade cardiovascular, aeróbico, com musculação, e uma melhora na alimentação de segunda a sexta, vai fazer com que esse homem de 48 anos mude o corpo dele. Eu tenho amigos meus, vários amigos meus, que não é do fitness, de outras áreas, que começaram a fazer atividade física, se apaixonar e mudaram o seu físico depois dos 50. Eu tenho amigos meus, que não é do fitness,